A Conta Verdade 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 Toma arrogância Fala-me único Siga-me A voz que a ninguém É por diante Diz-se como Manda-se uma canela de cabra E cansado fia-nelo Puto de mel quebra-pache Sol e cuaresma não é queimando tudo Para avisar o poder vai diante Quero que caca loura e cana comer Manchado pequenino Maita bate polongo Amado Juntatawas njojado Irrinka polongo se reza Guine Bohoja kusaste amado Guine Bohoja kusaste amado Juntatawas njojado Irrinka polongo se reza Guine Bohoja kusaste amado Guine Bohoja kusaste amado Juntatawas njojado Irrinka polongo se reza Bohoja kusaste amado Povo de guine Bohoja kusaste amado Bohoja kusaste amado Bohoja kusaste amado da grande demanda vou mostrar com quem é que tem raças quem é que tem um povo orgulhoso e tem filhos um povo assim é difícil vencer e convencer acabou de saber enganar mais pa roços sérios boca sábios ações do mananrista de lhe para diante guiné precisa de muda de roços novos para criar confiança no meu destino minha irmãs aquilo que cedo e dá e cedo já acabou empinar acabou de coragem polandam da roça do riba vou pôr tudo trás no jovem de ande não pega um outro no luta para o futuro de nossa terra de nossos filhos ou nossos netos viva guiné viva guiné viva guiné cabral com a crítica e força motor de democracia poder popular de base casa e cinda de base casa e cinda de base casa e consela se na lembra do modelo zika nua canca ja Tchau, tchau. Tchau.